Raise your glasses up, make some noise for more, give me more Salve galera em Naruto, tranquilo com o grilo? Aqui quem fala é Mad Max e eu tô aqui só pra dar um aviso rápido Daqui a pouco vai sair vídeo, espero né, se eu consigo gravar e editar alguns vídeos que eu tô planejando pra hoje Mas tudo bem, é que o vídeo do sorteio, a live do sorteio vai acontecer amanhã No caso dia 1º de agosto, beleza? 1º de agosto, 1º de setembro Dia 1º de setembro lá na Twitch TV, a partir das 2 horas da tarde Ou seja, uma hora pra mim aqui né, então tem que me preparar Porque se eu gravar 2 horas da tarde aqui, vai ser treinado pra vocês Então o horário do Acre é foda Então a partir das 2 horas, ou seja, não quer dizer que as 2 horas vão estar lá E nem que 2 horas vai ser sorteio, mas a partir das 2 da tarde, horário de Brasília Beleza? Beleza? Já vamos estar lá, pelo menos online, tá ligado? Vamos estar ao vivo na Twitch TV O vídeo teve bastante repercussão, teve bastante visualização, bastante comentários Então eu vou esperar a galera se colar lá Se colar é ótimo Pra esperar a galera colar por lá, né? Pra poder fazer o sorteio Então espero todos vocês lá, beleza? É isso que eu queria passar Todo mundo esteja online, ao vivo É, online, ao vivo Esteja na Twitch TV O link, não vai ter link Link não, só o link mesmo pra vocês aí Pra eu poder entrar lá no Twitch, beleza? Valeu, falou e é nóis!